Pois é, a gente está aqui em Sigishuara, na Romênia. Nós conhecemos várias cidades na Romênia. Nós conhecemos Bram, que é onde fica o palácio do Castelo do Drácula. Nós conhecemos Brasov, nós conhecemos Bucarest, que é a capital. E agora a gente está aqui, aquela ali é a Torre das Horas. Daí o que acontece? Eu acho que é a Torre das Horas, eu estou meio deslocado. E daí o que acontece? A cidadezinha é pequena, mas ela foi tombada pelo Unesco como uma das cidades mais medievais do mundo. E ela é bem medieval mesmo, tudo aqui tem mais de 500 anos. Essas construções aqui são mais velhas que o Brasil, algumas delas. Outras não são, mas são de 1600, 1700. E aí, aquela casa emarela ali é a casa onde o Drácula nasceu. Supostamente o Drácula nasceu. Então assim, nós temos o Castelo do Drácula, do Pão de Drácula, onde ele viveu, e aquela casa onde ele nasceu. Nós até entramos lá, e tem outro vídeo que eu vou postar aqui quando eu entrei dentro da casa, mas assim, tinha um Drácula tosco. Tinha um Drácula engraçadinho, que ele dava um susto nas pessoas. E ele é o dono da casa, ele que toma conta da casa onde o Drácula nasceu. É um ator que faz o Drácula, e ele ficou bem chateado, porque eu fiquei filmando muito, ele me expulsou da casa. Coisas que acontecem também. Mas a Torre das Horas ali, bem legal. Então, Romênia. É a última cidade da Romênia, e daqui eu vou para Budapeste, na Hungria. E assim, eu queria contar uma novidade em primeira mão. Talvez, talvez, eu faça um país que não estava planejado, e que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. É a Áustria. Viena, capital da Áustria. Hum, isso é bom, isso é bom. Obrigada. 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 Obrigada.